Socorro! Calma que eu não falei gravando. Desculpa! 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 Seguinte galera, a gente foi fazer arroz aqui ó... Esses dois arroz, eles estão saudáveis, porém um deles sofreu um acidente. Mostra o pacotinho. Uma o que? Um terrível acidente! Escoriações drásticas! Olha o bombeiro! Olha o bombeiro falando aqui! Daqui a leterna! Então! Fala bombeiro! A gente estava aqui procurando... Nemo! 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 Procurando o Nemo! O elemento! Um indivíduo que sofreu escoriações drásticas por cair! Está na panela com água! Olha! Ele está chegando de dor! Calma aí! Calma aí! Massagem cardíaca! O arroz está tendo uma convulsão, velho! Massagem cardíaca! Calma aí! Precisa de mais Durebox! Durebox! Vamos operar o arroz! Durebox no doente, velho! Está aí um bombeiro de altíssima qualidade! Sempre tragam para alto da montanha! Durebox! 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 Isso é Durebox! É esparadrapo! Não! Esparadrapo! Durebox é muito importante! Durebox! Ele existe no Durebox! Filma aqui! Filma aqui por gentileza! Essa é a importância, tá gente? De você selecionar as pessoas que vêm para trilhar com você! Que vergonha! Então por que a gente escolhe diferentes tipos de pessoas? Porque a gente precisa de um chefe! A gente precisa de uma pessoa dos primeiros socorros! com qualidades! Sabe? A gente precisa de um guia da região! Um morador local! Durebox é o melhor que tem! Nativo! Procuro Durebox! Filma Durebox! Filma! Filma Durebox!